Em Brasileia Tá precisando de uma mulher assim Que vai na frente e não tem medo não Compulso forte, nossa união Vai ser daquele jeito No social É mais cultura, esporte e lazer Educação pra Brasileia ver Luta do povo é o seu ideal Raio da Souza Vai vencer Dá pra ver E já sei quem eu vou votar Pra vereadora Meu voto é 11555 É raio da É raio da Meu voto é 11555 É raio da É raio da Meu voto é 11555 É raio da É raio da Meu voto é 11555 É Railda, é Railda No social, é mais cultura, esporte e lazer Educação pra Brasileia ver Luta do povo é o seu ideal Railda Souza Vai vencer, dá pra ver E já sei quem eu vou votar pra vereadora Meu voto é 11-5-5-5 É Railda, é Railda Meu voto é 11-5-5-5 É Railda, é Railda Meu voto é 11-5-5-5 É Railda, é Railda Meu voto é 11-5-5-5 É Railda, é Railda